Música Olhei até ficar cansado de ver meus olhos no espelho Solhei por ter ser dançado, os cantos que estão no ventreiro Os cunhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores, cobrindo o velhado, baixo do meu transeio Há flores, por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas As flores tem cheiro de morte, a dor vai fechar esses partes Flores, flores, as flores de plástico não morrem Cheguei bom da maneira, percante, beck, ping, ping, ping Eu sou o melhor surfista da minha rua Também eu saco na escola, as minhas notas sempre são vermelhas Mas eu não tô nem aí, a luz mora lá e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe, o feeling da minha guitarra no 10 E ela vendo a novela no quarto Acho que ninguém me entende, me dizem que é só New Wave, 20 e mais Eu vou na onda de mais longe, me levar A sua mãe diz que eu sou vagabundo, que o seu pai é tão esnoque Esse garoto não combina contigo, a gente arranja pra você com o partido Mas quando eu virar um astro, tome a guitarra e uma plancha do lado Eu quero ver na hora do jantar, seu pai sentar na mesa ao lado Onde eu posso estar E o tempo dele também vai ser New Wave E hoje bosta, bosta é E vamos todos morar no Hawaii Tocar que tá às três da manhã A viciência de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser Se você vê que o mar tá bom Só quero meu cantinho pra surfar Seu pescador Não é paz e amor Cuidado com essa rede no mar Se você vê que o mar tá bom Só quero meu cantinho pra surfar Mas roda e nova Entra nesse mar Não vai, não vai, não